Esse é o Barreiro, construtor da floresta. Estou aqui uns 4 metros de distância dele. Na frente da casa. E de domingo. É 9 de maio, dia das mães. Estou aqui na região de Iguas Claras, no lugar calmo. Estou na Rural de Viamont. E como é dia das mães, eu já desejo uma felicidade para todas as mães do mundo. É o canal da natureza. O desejo é que a mãe natureza permaneça sempre, né? É o sol brilhando aí. Lá em cima temos um cardeal. Está vindo. Inscreva-se no canal. Tem um ícone embaixo do canal. Você clica aí. Deixa o sino ativado aí para receber as notificações dos novos vídeos. Barreiro voa lá para as taquareiras. Está ali o casal na nossa taquareira. Barreiro voa lá para as notificações dos novos vídeos. Barreiro voa lá para as notificações dos novos vídeos. Barreiro voa lá para as notificações dos novos vídeos. Uma manhã totalmente com céu azul. 19 de maio. Muito lindo dia hoje. Minha caixa está enchendo ali. Posso arquezinho, água pura. Não tem cloro. E ele está facílula cantando. Os antigos falam que o nome dele é porque ele já diz o Bentevi, mas alguns religiosos, até povos, vamos dizer assim, fanáticos, dizem que a carne dele é amaldiçoada, tem vermes, porque ele também pode dizer que Cristo vi. E quando Cristo foi para a cruz, ele denunciou, mas é uma lenda. E lenda são os povos que vão passando de geração em geração. Então, acredite se quiser, mas o chamado dele, o canto dele, dá para ver que ele diz Cristo vi, ou também você pode entender que Bentevi, Bentevi. Mas vamos deixar aí na imaginação, ele voou, certo, e daí logo já teremos outros pássaros. Vamos aí, sanhaço azul, comedor de fruta, e está sempre aqui comendo frutinhas dessa árvore. E aí nós temos dois sanhos. Então, vamos lá. Beija-flor verde. Esse aí mora aqui no quintal. E ele vem por causa dessas flores aqui, ó. O brinco de cigana. Ele está sempre cheirando aí as flores que tem aqui no quintal. E aí 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 E aí